Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como criar um bloco de post personalizado no Elementor. Mas antes de começar o vídeo, eu peço para vocês se inscreverem no canal e curtir o vídeo se você gostou e compartilhar com seus amigos, pois quando você compartilha ajuda muito o canal a crescer. Então bora lá para o vídeo. Aqui eu estou com o WordPress limpinho, acabei de resetar ele para fazer o vídeo para vocês. Aqui, esse template aqui é aquele Gertz Starter que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Se você não viu, eu vou deixar no card aqui para vocês darem uma olhadinha. Aqui você vai clicar em Elementor e eu vou instalar um modelinho só para deixar bonitinho, um exemplo ali. Vou pegar o Free, eu vou correr um pouquinho mais agora aqui, como eu já expliquei essa aula, essa parte de instalação aqui, eu vou dar uma corridinha para a gente focar no que é importante. Pronto, terminamos a instalação. Vamos ver o site para ver como que ficou. Olha só que bonitão que ficou. Isso aqui é só para a gente ter um exemplo, para não ficar muito cru o site, eu acho feio ficar muito cru. Mas não precisa fazer isso, só para, como exemplo para vocês. Então bora lá fazer nosso bloquinho de post. Você vai clicar aqui em Modelos, clicar em Theme Builder. Aqui nessa página você vai clicar aqui em Loop. Vai clicar em Adicionar Novo Loop. Coloca o nome do seu loop. Clica em Criar. E agora é com a sua criatividade. Vamos construir nosso modelinho para o loop. Vou colocar aqui uma coluna. Só para ter um modelinho, só para ter um exemplo. Eu sempre gosto de colocar aqui essa seção interna para poder dividir. Mas isso é de gosto, é um gosto meu no caso. Vou colocar aqui uma imagem. Vou dividir aqui. Você não precisa fazer assim, é só um exemplo de montagem aqui. Você monta do jeito que você achar melhor. Se você tiver alguma dúvida em como criar o seu modelo no Elementor. Acesse esse card aqui em cima. Que eu vou estar mostrando para vocês como fazer esse modelinho. Nesse botão aqui eu vou colocar uma ação aqui nesse botão aqui. Para ele ficar vinculado. Vinculado a categoria. No caso o post mesmo. Vou colocar o link do post aqui. Mas esse aqui é só um exemplo. Você pode colocar qualquer coisa que você quiser. Clica aqui em Tags Dinâmicas. E escolhe o que você quer colocar aqui. Eu vou colocar o URL do post. Aqui onde está a imagem. Eu vou usar Filter Imagem. Aqui, Tags Dinâmicas. Ele vai pegar a imagem principal. Existe outro jeito de fazer isso? Existe. Você pode vir aqui. Aqui nas Tags. E tem a opção de Filter Imagem. Clica aqui. Vai dar na mesma. Em cima também vamos colocar aqui o título do post. Já está pegando aqui o automático. Vamos colocar o link. Link do post. Aqui embaixo também. Embaixo. Esse aqui é um post normal. Vou colocar um post contente aqui. Esse aqui é basicamente. Imagem. Título do post. Vamos diminuir um pouquinho esse título. Está muito grande. Vou colocar um pouquinho menor aqui. Ficou bem melhor. Embaixo também. Se você tiver alguma dúvida de como fazer essas alterações aqui. Você pode acessar meu card anterior. Meus vídeos anteriores. Vou deixar um card aqui com a explicação. Vamos dar uma melhorada aqui nesse botão também. E aí Aqui em condicional você não precisa marcar nada. Clica só em save. Pronto. Agora a gente vai. Nós vamos lá para o nosso alimento. Eu vou editar essa home aqui. Vou pegar esse bloco aqui. Vou pegar o modelo de post aqui. Vou colocar aqui. E aqui que está jogada. Você vai vir aqui em skin. Está classic aqui. E vai colocar custom. Aqui você vai selecionar o seu modelo do loop. No caso só temos um. Então ele vai pegar aqui. Aqui nessa parte você pode editar. Daí do jeito que você quiser. Aqui eu vou colocar uma coluna só. Olha só que bonito que ficou. Ah o botão é redondo aqui. Vou colocar um botão redondo também. Para ficar igual. Aqui você vai ter essa opção do loop. Você vai trocar. Vai clicar aqui em conteúdo. Aqui você pode mexer nas questões de. Da consulta. Você pode escolher a sua categoria. E fazer as alterações que você deseja. Eu vou colocar um pouco de conteúdo aqui. Para a gente poder fazer um teste. E eu volto ele rapidinho. Pronto. Voltei pessoal. Está vendo que já tem conteúdo aqui. Já coloquei uns posts aqui. Mas ficou preto aqui. Então o texto é branco. Então eu fui aqui na parte do loop. E coloquei a fonte branca. Também posso mudar a tipografia. Colocar uma tipografia mais bonitinha. Só para ficar diferente um pouco. Só para vocês sentirem ali. Não vai combinar com o template. Mas vocês vão sentir ali como que fica. Então sempre que você quiser fazer a adição de estilo. Você tem que vir no loop. Você não faz na parte do post. Então voltando aqui para o post. Se vocês tiverem alguma dúvida. Quiserem saber como que eu fiz para gerar esses posts falsos aqui. Eu posso criar um vídeo. Ensinando vocês como fazer esse post falso. Esses posts aqui. Isso ajuda muito quando você quer. Está construindo um site e não tem conteúdo ainda. Mas precisa alguns itens. E precisa de conteúdo. Para você ver como que vai ficar. Para você poder ajustar. Fazer os ajustes certinho. Alguma coisa aqui dentro tem estilo. Então por isso que não pegou. Essa parte preta. Que não pegou. As cores que a gente colocou. Daí tem que mexer mais. Fazer mais alterações. Mas aqui não precisa para. A nível de estudo não precisa. Esse aqui está aparecendo. Esse post por quê? Porque está dentro. Essa imagem está aparecendo. Porque está dentro do post. Se você clicar aqui. Ele vai jogar você para dentro do post. Então vamos ver como que ficou. No site real. Aqui ele está mostrando todo o conteúdo do post. Vamos tirar esse conteúdo aqui. Que não ficou legal. Eu vou tirar aqui. Isso aqui eu posso deixar para um single post. Vamos atualizar. Vou carregar aqui. Agora ficou os botõezinhos. Igual essa parte aqui do lado. Aqui ele está com um resuminho. A gente também pode colocar um resuminho aqui. Se você quiser. Vou fazer aqui para vocês verem. Aqui na parte do loop. Eu vou clicar aqui nessa parte de post. Que é o resuminho. Nesse bloquinho. Aqui ele tem um resuminho. Espera um pouquinho. E vamos atualizar. Vamos ver como que ele ficou lá no site. Está com um resuminho. Mas está um resuminho bem grande aqui ainda. Por quê? Porque esses posts aqui. Ele vem com resumo. Lá de dentro da parte da construção. Dentro dele tem essa parte de resumo. Não sei se vocês já sabem. Mas dá para colocar resumo dentro do post. Eu vou editar aqui para vocês. E vou mostrar. Aqui dentro tem a parte do post. Do resumo. Vou clicar aqui em mostrar resumo. Aqui. Não está ativado. Está vendo? Tem um resumo gigante aqui. Dá para a gente diminuir esse resumo aqui bastante. Para não ficar tão grande assim. Não aparecer lá. Já vai ter diminuído bastante o resumo. Esse resumo grande aqui. Já ficou mais agradável. E aqui a gente pode trocar essa cor. Essa cor aqui não ficou legal. Vamos trocar essa cor aqui. Em estilo. Vamos colocar uma fonte branca. Salvar aqui. Vamos ver no site. Vai ficar branquinha essa parte de baixo. Olha que legal que ficou. Claro que daí vai ser. Vai do seu design. Você tem que mexer para deixar bonitinho. Olha a imagem. Estacada está pegando. Esse aqui não pega porque não tem. Se você clicar aqui. Ele vai para o post. Eu não criei uma página de single post. Então ele está pegando a padrão. Daquele template do WordPress mesmo. Que é aquela padrão. Olha. Ele não tem uma página de. De destaque. Que é uma imagem de destaque. Vamos colocar uma imagem de destaque. Para ver como é que fica. Cadê a imagem destacada? Vamos trocá-la aqui. Olha que legal. Aqui eu posso puxar aqui. Uma imagem. Destacada que eu quiser. Está vendo essa imagem? Esse link aqui. Eu ensino nesse vídeo aqui do lado. Eu ensino para vocês aqui no card. Eu ensino como colocar esse campo aqui. Para você poder ter um banco de imagens de graça. Dentro do seu WordPress. É muito bom e é muito fácil. Olha só que legal. Nem precisei correr atrás de uma imagem. Nem precisei me incomodar com isso. Vamos fazer nesse outro aqui também. Vamos editar aqui essas imagens. Vai ficar bem legal. Esse aqui está salvo. Está salvo. Então vamos fechar aqui. Esse aqui eu vou editar. A internet hoje não está muito rápida. Não está colaborando. Eu vou aqui em free imagens. Vou escolher uma outra imagem. Olha o do coelhinho aqui. Que bonitinho. Vou clicar aqui em save e insert. Eu não tenho essas imagens no computador. Não tenho. Não tinha no WordPress. Ele vai baixar. Da internet e vai jogar aqui. A internet hoje está bem ruim. Está aqui já. Vamos atualizar aqui. Ele já vai salvar. Esse de baixo também aqui. Vamos mudar. Eu estou correndo aqui. Mas se você quiser. Tem os cards ali com as explicações mais lentas. Mais tranquilas. Que eu fiz um vídeo só para isso. Vamos clicar aqui de novo em free imagens. Vamos escolher uma outra imagem. Tem um monte de imagens. Tem milhares de imagens. Vamos pegar aqui o passarinho. Acho que é caivota. Olha apareceu aqui imagem destacada. Vamos atualizar. Pronto atualizou. Agora vamos voltar lá para o nosso home aqui. Vai mudar essas imagens aqui. Olha só. Olha que bacana. E eu posso diminuir esses resumos. Posso colocar resumos. Editar eles. Vou tirar esse post aqui de enfeite. Toda vez que você instala o WordPress ali. Coloca essa porcaria aqui. Não sei porque ele faz isso. Olha que bacana. Olha que ficou bem bonito. Essa daqui não tem imagem destacada. Ficou essa aqui com esse buraco. Vamos mudar aqui. Então se você tiver alguma dúvida. Ficou. Não entendeu muito bem. Você pode deixar nos comentários. Que eu posso fazer um vídeo mais explicado. Mais devagar. Se eu corri muito. Eu posso falar. Posso fazer um outro vídeo. Mais lento. Mais calmo. E assim. Esse é só o primeiro vídeo. Que eu estou fazendo de loop. Tá. Agora. Todas as sextas-feiras. As sextas. Eu vou postar vídeos mais complexos. Assuntos mais complexos. Coisas mais difíceis. No caso. Para quem é um pouquinho mais avançado. E os vídeos também serão mais longos. Naturalmente. Mas eu tenho certeza. Que se você quiser. Se aprofundar no WordPress. Quiser conhecer mais. Você vai adorar esse conteúdo. Será um conteúdo um pouco mais pesado. Na semana que vem. Eu vou ensinar. Outras coisas mais avançadas ainda. Com relação ao loop. Volte sexta-feira que vem. Para você poder. Acompanhar a nossa série. Aqui de Elementor. E loop. Nós também teremos vídeos de. E-commerce. Eu vou ensinar para vocês. Como criar uma. Construir uma loja de e-commerce. Do zero. E instalar o PagSeguro. Então eu espero que vocês voltem. Semana que vem. E também. Se quiser. Você pode ver os vídeos anteriores. E aprender mais. Tá bom pessoal? Então era isso. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.